Olha que bonito! Olha mãe! Olha! Eu tô vendo aqui, Zuzinha! Bem aqui no cantinho, bem aqui no final. Olha, vem aqui, olha! É o Frogs? É um Frog? Que isso? Depois é um... Se você toca... Ai meu Deus, esse eu quero ver. Ele tá bem escondidinho, meu Deus! Azul, gente! É porque as crianças são pobres. Então eles podem warner os animais de não me comer. Eu acredito que não dá pra ver direito. Olha! E tia, sabe por que tá pequenininho? Porque é o Frogs! Toes é o grande! Ah, tá. O Frogs é só aquele tamanho. Tá, vamos saber. Olha aqui o amarelo! Olha aqui o amarelo! Olha, ele tá pulando azul. Aqui o azul. Onde? Agora dá pra ver direito, azul. O amarelo tá aqui, ó. Aqui, Ana! Meu Deus! Eu vejo um desse, meu Deus! Olha ali quanta butterfly! Moss! Não é bocadilé! Não? É o quê? Moss! Ah, eu tô perguntando! É butterfly! É assim, cara! Que delícia esse lugar Olha o cheiro Olha esse flor Essa flor Essa flor tem muito no Brasil Tem? Tem, essa aqui você tem Eu peguei um desse Na barulhinha Olha mãe, olha que flor bonita É, eu também já vi lá Olha mãe É um bebê de ver